E aí galera, beleza? Então, tá tendo uma promoção de selos aqui, né? Eu tenho algumas moedas milagrosas para gastar, então vou fazer o seguinte, eu vou gastar 10 set de selos para tentar amplificar minha defesa, beleza? Eu tenho aqui 5 set, né? E vou usar em algumas partes da minha armadura. Eu quero tentar pelo menos chegar a 4K de defesa. Eu só não vou amplificar esse anel aqui por enquanto, eu não vou amplificar mais para deixar assim mesmo. E nem essa luva, que não é a luva que eu quero. A luva que eu quero é a de defesa divina, né? Que faz combinação com essa aqui. Porque se eu conseguir essa luva, vai dar um bônus de defesa para mim maior, beleza? Então vamos lá, são 10 set que eu vou gastar de selos. Eu tenho aqui 5 set e acabando esses 5 set, eu vou comprar mais 5. Então eu vou primeiro aqui no capacete, né? Eu vou usar o mais skill porque costume usar skill antes é bobeira, mas eu gosto de usar. Então vamos lá, vou aqui no capacete, eu vou tentar amplificar, beleza? Ah, não está bom. Vou usar um reparo aqui para ir mais rápido, beleza? Então vamos lá. Se eu consigo botar pelo menos, eu vou usar 10 selos aqui direto, vamos ver quanto que vai dar. Não foi, mais 6. Pior que mais 6 não é difícil ir, hein? Mas esse aqui está, ó. Caraca, meu irmão, está amaldiçoado, isso aqui não é possível. Aí, foi mais 6. Vamos usar mais 4 selos. Se for mais 7, é sorte. Mais 2. E mais 1. Vamos ver se dá certo aqui. Eu acabei usando 13, em vez de usar. Beleza, o capacete está maldito. Não está dando para upar o capacete, mas beleza. A armadura está mais 7, eu não vou. Eu vou no cinto. Vou tentar botar o cinto mais 7 com esses 7 selos aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem gente que muda de lugar, que mexe nas coisas. Eu não sou muito disso, mas eu vou ver se faz alguma diferença, né? Porque, caraca, meu irmão, que chato isso. O mais 7 não está indo. Eu tenho dois 7 aqui. Agora eu vou... Caramba. Agora eu vou botar no... Botar aqui na bota. Eu vou usar 10 selos para tentar botar a bota. Mais 7. 1, 2, 3, 4, 5. Não está indo. 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Foi mais 7, não foi? Foi mais 7. Agora vamos... O cinto já foi, né? Já foi. Agora eu vou nesse anel aqui. 10 selos para tentar botar o anel mais 7. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que não está indo. 8, 9. Caraca, não vai. 10. Não foi. Está maldito igual cinto. Então vamos usar a capa agora. Vamos usar a capa. Internet maldita caiu. Ótimo. Caiu a internet, né? Beleza. Voltou. Vamos lá. A capa. Caraca. Vamos usar a capa. Beleza. Vamos usar a skill aqui que é mania mesmo, né? Beleza. Vamos lá. Olha, eu não tenho 10 aqui. Até. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Sobou 4. Vou tentar usar no capacete. 7. Foi. Beleza. Vou tentar usar no cinto. Vai. Mais uma. Vai cinto. Vai cinto. Vai. Não foi. Beleza. Já aumentou. 3.600 de defesa. Beleza. Então vamos aqui. Vamos. Vai. Vamos ficar aqui mesmo que está dando sorte. Vamos nos. Vamos no amuleto. O amuleto está mais 6 e o anel. Vamos nele. Vou usar 10, hein? 1. 2. 3. 5. 4. Ah. Vou direto. 5. 6. 7. 8. E não está indo. 9. 10. Caraca. Não foi. Mais uma. 11. 12. Para ir mais 6. 7, hein? 13. 14. 15. Que merda. Vamos aqui agora. Nem vou contar mais. Estou nervoso com esse sistema de amplificação, cara. Tá. Volta para o amuleto agora. Vai, amuleto. Vai, amuleto. Caraca. Parece que é a maldição que eles botam no item. Ele não vai. Vou no cinto. Tem silo ainda? Tem. Vamos no cinto. Nem vou contar mais. Vou deixar aí. De boa. Caraca, mano. Ó. A Warspeakon não fez esses selos, cara. Ela deve ter ficado muito rica. Porque isso aqui é a fonte de dinheiro deles, ó. Quanto mais você falha, mais você compra e quer continuar. Ó. Já gastei pra caramba. Eu tenho só 10 para tentar botar o amuleto. Pô, se não for com esses 10 aqui, é sacanagem. Ah. Foi. Beleza. Então, já tô mais 7, certo? Certo. Vou tentar botar outro cinto também. É, vou tentar botar outro cinto aqui. Eu tenho 7 selos. Mas consigo botar outro cinto. Já tenho mais 3 ali ainda. Não dá pra ver com esse nome na frente. Tem mais 2. Vamos lá. Não foi, né? Beleza. Então, é isso aí, galera. Esse foi o primeiro vídeo de amplificação. Foram 10 e 7 selos. Consegui chegar a 3.700 de defesa. Bem longe da minha meta, que era 4.000, mas tudo bem, né? Estou mais 7. Agora eu vou tentar botar essa massa aqui. Mais 8. Mais 7, mais 8 ou mais 9. Mais 8 ou mais 9. Será que eu consigo? Então, no próximo vídeo será isso aí, beleza, galera? Valeu. Fuuu. 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 Fuuu.